Bom dia, turminha! Ei, olhem! Um desafio de reciclagem! Oba! O dia promete! O que a Ayla vai fazer? Tem bastante material reciclável e não reciclável. Cuidado, Kiko! Kiko, não é pra virar um centro de reciclagem. Você tá bem? Olha essa montanha de papelão! O que ele tá aprontando? Tudo pronto, Layla? Oba! Kiko, seu projeto chegou até o céu! Isso tá incrível! É a sua vez, Layla! Uau! Isso pode, isso não pode. Ah! Eu sabia que você faria um lindo desenho! Bola, o que foi? Tá certo, Bola. Vamos reciclar o cachorro quente! Até mais, turminha!